já vai tacando o dedão no like que a gente vai reagir aqui uns processos de fabricações bem bacana da Samsung galera quem de vocês aí já viu o processo já viu Mário processo de fabricação do da linha Ed o alça lá completo não é ideia nunca nem vi nunca nem vi a gente vai ver aqui o mais massa de tudo pode ter um robozinho e o que mais me encabulou vocês estão vendo esse negocinho amarelo aqui ó essa caixa branca aí que tem a faixa amarela essa caixa branca com a faixa amarela é que que é o robô da fábrica da Samsung acredita numa coisa dessa cara mas só essa máquina aí faz a parada não acredito não não é ela que faz ó como é massa as pessoas estão fazendo as coisas e tipo a máquina vai trazendo a vai levar a placa de um lugar para o outro leva o celular para o cara avaliar se tá bem feito ou não e a gente vai vendo aqui as fases da produção vamos começar pelo básico né aqui ó cara olha só o cara bota a placa nele e ele tem tipo um olhozinho que leva para inspecionar cara você quer em 2019 viu que há três anos atrás e olha a quantidade de robô nessa fábrica mesmo ó a galera não sabia que as as carcaças de alumínio da Samsung era feito assim eu também achei que não não era não tu achou que era assim louco que era feita as carcaças cara eu pensava que eles tinham tipo um molde e tipo derramava despejava o alumínio derretido para então ser feito mas mas não é tipo é um polimento né tipo caraca bicho é bacana é tipo retífica fazer uma retífica na carcaça e esse robôzinho que é o massa ele vai olhando em todas as fases da fabricação aí ó o robô tá junto e esse cara aí é o chefão o que que o chefão tá dizendo aquilo tá tá ouvindo aí ó que que ele tá dizendo aqui ó vou traduzir para vocês aqui essa parte aqui ó que que tu acha que esse chefe tá dizendo no meio desse tanto de funcionário olhando para ele eu não faço nem ideia aqui tá sei lá traduzir ele tá ele tá dizendo assim vocês são bulu bandi bulu esse lado é para botar fone ouvido amigo não pode deixar esquentar se não explode aí ele tá dizendo isso ó esse lado aí ó e o robôzinho tempo todo olhando a o robôzinha que é o fera olha aí ó como é que a a carcaça galera é muito massa produção dela ela passa por várias máquinas para retificar fazer esse polimento aí no alumínio e assim muita gente não faz ideia que é feita dessa maneira aí ó é muito massa essa aqui é aquele polimento de um lateral que dá o a finalização o caraca bicho olha aí e ele deixa bem redondinho velho bem redondinho cara é perfeito perfeito o robô ele vai deixando mesmo na proposta depois acho que é um polimento final ó para deixar brilhando bicho quanto tempo será que leva uma carcaça dessa para ser feito eu acho que um minuto dois minutos sei lá porque e aí é um produto químico é que eles colocam para dar um olha lá vamos se inscrever no canal e o junto é tipo um produto químico aí que eles colocam aí ó para a carcaça a carcaça sair lá brilhando a galera que vai chegando aqui eu vou colocando as mensagens de vocês na tela viu ó a porrada de robô que não é ó pegando os aparelhos botando de um lado para o o outro é foda né e parece ser um banco de um carro aqui dá para observar aqui tem até um nanômetro lá para o cara regular a força que que pega no aparelho tá sem a tampa traseira aqui ó eles estão pegando o aparelho aí acho que a finalização já só para colar a tampa essa tampa traseira pelas costas desse aparelho tu sabe que aparelho é esse aí só para a parte que tá aparecendo aí no fundo acho que o s9 é um s9 eu acho eu acho que é da linha norte esse aí eu acho que é da linha norte tem tipo uma biometria ali embaixo da câmera é porque essa biometria tá bem quadradinha ó galera eu vou estar em são paulo no universo androide vou estar em são paulo no universo androide e eu queria convidar todos vocês vai ter participação especial do é de mala viu e se você é de picos e região eu vou estar aí em picos agora na próxima semana eu vou estar em picos no super workshop junto com o meu amigo cícero cowboy lá em são paulo vai estar eu vai estar o cristiano da infância jk vai estar o renan da night cell e muitos outros professores então mais informações o link aqui na descrição desse vídeo ou quando terminar o vídeo cobre nos comentários que a gente vai responder o seu comentário mandando o link dos números que você tem que entrar em contato beleza vamos voltar aqui aqui para o nosso s9 plus eu acho que a linha eu acho que isso aqui é um é um um norte na linha norte dá para ver aqui é um norte novo dá para ver que tem um lugar da canetinha realmente é um norte nova é um rapaz aí você vou rapidão isso aí é muito massa né bicho é sério que você acredita nessa aqui aí vai testar o que aqui tu acredita ou isso aqui nessa resistência à queda aqui são os testes de resistência do aparelho eu achei bacana eu vou até colocar aqui uma velocidade um pouco mais lenta tá acreditou nessa aí louco não acreditei não é como é que o alumínio vai voltado eu não tenho isso aí não rapaz que dia cheio é isso o alumínio voltando eu acho que é só o revés não não tá errado eu vou comprar um robô eu vou comprar um robozinho daquele porque limpa a casa não tem aquele a aquele robô que fica varrendo a casa para ti tal eu vou achar aquele robozinho para deixar aqui é vou comprar no aliexpress eu não entendi muito não mas tem um muito barato tem um muito caro eu vou comprar um robozinho daquele ali para deixar aqui e quando aliexpress ele pode chegar aí tu vai ligar ele vai fazer aquelas rodinhas o Bluetooth é o cara aí olhando ele é o chefão da parada ele não vai gostar desse aí não é isso aqui galera a produção mostrou do note 9 esse aqui é o s7 edge teste de compressão da bateria eles vão furar essa bateria no meio e a bateria não vai explodir lá acredito uma coisa dessa é sério isso aí e olha só rapaz eu tô dizendo mesmo não ele não vai explodir a bateria olha se bateria tá furado não explodiu tá errado o buraco nessa bateria né lobo mas eu acho que esse furo assim eu acho que ele não faz explodir eu acho que o geralmente é quando corta entendeu tipo assim quando vai cortar que é um corte profundo que aí eu acho que é mais perigoso do que um furo assim qual celular que tá usando é o genove power vamos fazer um furo desse aí na eu vou pegar a bateria dele amanhã para ver se ele não vai explodir o cara com furo desse aí não tem como a bateria não explodir não logo aquela lá que tu furou também nem explodiu o pô lembra não mas eu sei lá não tinha carga olha a fazenda como é que eles estão fazendo um farmando aí aí você é o aquele joguinho lá que vocês fazem lá o o cãe de creche ou então é vendendo seguidores eles estão vendendo seguidor aí no Instagram estão minerando Bitcoin com o celular será é por mim né daí só tem um ótimo só é só note 9 s9 cara o tanto essa fazenda de mineração meu Deus do céu não e tem mais para lá chuta aí tem quanto celular galera vocês acham que tem quanto celular tá esse carro tá no SB acho que estão fazendo os testes é no SB estão fazendo alguma alguma parada pelo esse cara é por tão farmando aí ó a menina montando aí ó a placa bonitinha tá nervosa aí ela vai dar para o robôzinho agora ó aí pô é o note mesmo viu note 9 aí olha ela olhando para o bicho é ó o robôzinho olha para ela tá vendo essa 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 cabecinha do robô aí ó fica olhando será que ele ele fala assim obrigado alguma mensagem assim em inglês engraçado que ele fica escondido ó não olha como tá engraçado essa parte aqui logo ó ó o chefão não gostou não ó ele levou para o chefão tá vendo aí né aí tem outro robôzinho escondido aqui ó tipo com vergonha o robôzinho olha assim e diz assim eita porra olha ele olhando aqui atrás da coluna eita porra o outro tá entregando o celular para o chefe será que eu vou me lascar aí ele tá só o olhinho melhor ó piscando e olhando ali ó aí o chefe olhando o que é que é outro robô que foi entregar para o chefe ó ó o chefe essa merda não plesta amigo vai o que é verdade é verdade ó esse aí não passou do teste do chefe não ó ficou até cabisbaixa esse robô é triste aí outro robô disse assim eita porra lascou será que ele vai lá provar o meu fudeu aí vai levar o outro para ele aqui ó tá levando ó o chefe ficou logo puto lá tá sozinho é um robô saindo e o outro tá entrando esse robô pode matar esse cara porque é a coluna e bota aí um 60 por hora e atropela o cara aí é fácil demais de fazer alguma coisa aí um passando pelo outro aqui ó aí o recado que um deu para o outro um tá voltando e o outro tá indo com outro celular para o chefão lá vira aí dizendo assim ó aí ele passa um piloto assim se fodeu otário se lascou aí o outro aí cuidado chefe tá zangado amigo aí ele vai levar o dele e o chefe o chefe ver aqui ó o chefe vai ver esse outro aí ó e bora ver se isso aqui ele se agrada aí tu vê que ele fica olhando aí o chefe vai dar uma olhadinha e tal vai ver como é que tá o checagem de qualidade aí do chefe amigo esse aqui parece que ficou bom esse aqui eu acho que tá bom amigo parabéns de robô olha o parabéns de robô você foi foda aí o logo ficou até ó sem piscando eu até as piscadas que ele tava vendo é pô aí agora agora aqui já é a finalização já tá nos código de barra já ou ela tá eu acho que ela tá medindo a temperatura é eu também acho que eu ia até te falar eu acho que deixou ligado sei lá tá medindo a temperatura valeu galera tamo junto fui valeu